Galera, é com muita satisfação que o Antônio Henrique do canal Amorim está aqui apresentando a vocês uma obra que nunca teve um engenheiro, um mestre de obra, um arquiteto e nem muito mais um prendeiro que eu gosto de admirar bastante. Desde a minha infância eu fico imaginando, ela é muito comum, a espécie de réptil, lagarto, bicho peçonhento como o barbeiro, o escorpião, a serpente, cascavel, jararaca, jiboia, o guaxininho, gato do mato, gato maracajá, até mesmo o gato de casa, viver nesse ambiente aqui num canto desse aqui. E um roedorzinho chamado aqui, o espreal, vem aqui, mostra aqui, dá um zoom aqui, essas bostazinhas aqui, esses pojeirizinhos aqui, isso aqui provavelmente, tenho certeza pelo conhecimento que eu vivo aqui há décadas e décadas, isso aqui, isso aqui é do préal, roedor, é muito comum aqui nas roças da gente, nós estamos aqui num cercado aqui de um colega da gente, nós vamos divulgar essa matéria aqui em primeira mão para vocês, falando do conteúdo de um trabalho desse com o ser humano, que essa espécie aqui de trabalho aqui galera, era para aqueles tempos que não tinham os arames, hoje ainda tem, eles botaram esses dois fios porque era baixa, aqui o animal pular, mas mesmo assim esse arame é muito velho, por ser enferrujado, esse arame aqui, ele tem uma substância aqui, que para não enferrujar, penso eu que é zinco. Então galera, lembrando que uma seca dessa, provavelmente penso eu que ela tem mais de 150 anos de vida, de exclusividade de vida foi feita, então galera, lembrando que é bom manter a distância assim, até o tatu aqui, tatu verdadeiro ou peba, às vezes gosta de fazer moradia nesse ambiente, esse ambiente aqui é muito comum, você encontrar vários tipos de serpentes, roador, lacraia, como eu acabei de falar agora há pouco, Então galera, eles costumavam, está aqui ó, vem aqui Henrique, dá um zoom aqui, por favor, provavelmente ó, fezes de bicho, por isso que eles gostam, as serpentes, largartixa, calango, isso aqui é como se fosse a arca de Noé, hoje. O cara que preservou essa estrutura aqui, que ele fez essa obra aqui galera, ele parece que era um abençoado por Deus, tinha muito sofrimento por lado dele, então ele é como se fosse uma arca de Noé, isso aqui ó, Aqui, eu já identifiquei aqui ó, há poucas horas que depois que o roedorzinho prear aqui, que eu penso eu que ele é da família da cutia, eu penso eu que ele é da família da cutia, rato, esses bichos roedorzinhos aqui, tem muito aqui, então a gente pede, quando o cara passar muito próximo de um local desse, o cara se observa bastante, que aqui tem bicho peçonhento, daqui as cavernas, jararaca, coral, aqui tem de tudo aqui, essas espécies. E lembrando galera, que eu conheço muito aqui no nordeste aqui, que tem esse tipo de espécie de cerca aqui ó, você vê que ela não é bem pezinha não, eu não sei que poderia ser casada, eu não sei se é porque ela poderia não ser causada para não cair, ela é meio inclinada assim, tipo uma rampa, então galera, lembrando você, lembrando você para quando você estiver assistindo esse vídeo, eu conheço dois lugares no Brasil que existe essa espécie aqui, aqui no nordeste, Rio Grande do Sul ainda tem alguma seca de pedra lá, agora galera, eu fico imaginando, olha aqui, filma aqui para mim Henrique, eu fico imaginando galera, é só abrir o sabor, olha aí, filma Henrique, isso aqui tem quilômetros e quilômetros, isso aqui tem quilômetros e quilômetros, eles faziam essa seca, porque provavelmente na época não tinha arame, e se tornava barato, e se tornava barato, ao meio de coisa, para eles, agora eu fico imaginando galera, que não tinha explosivos na época, você pode ver que você anda num lajeiro desse aqui, ou uma pedreira dessa aqui da gente aqui, a gente não vê como se fosse, como se fosse o ambiente de pedreira que desfogos, não tinha fogos, dinamito, essas coisas assim, explosivos, lembrando galera, que eu fico imaginando, o ser humano naquela época, ele trabalhava troco sabe de que, provavelmente de comida, para sobreviver, eu fico imaginando, que ele trabalhava hoje, hoje se fosse hoje, poderia dizer que ele era um, ele era sabe o que, se visse escravidão, o Ministério do Trabalho hoje, se viesse fiscalizar uma obra de um cara desse, que fizesse isso, poderia ser serviço escravidão, porque eles não tinham IPI correto, poderia se machucar, vinha a optar por alguma serpente que picasse ele, provavelmente que era muito difícil, era muito difícil para eles, mas eles não deixavam de ser seres humanos, que ele só queria buscar só o que, trabalhar para sobreviver, e o ser humano, ele tem que trabalhar acima de tudo, ele tem que trabalhar, que o ser humano, que é ser humano, ele tem que trabalhar para prosperar e viver em comunidade, então, o serviço é digno, a gente, estamos aqui do canal, Antônio Henrique Amorim, Antônio Henrique, Antônio Henrique Amorim, estamos apresentando isso aqui, de primeira mão para vocês, para mim, para mim, hoje é uma das obras que eu mais admiro aqui, pela, a necessidade do ser humano, porque é o seguinte, no mundo que nós vivemos hoje, isso aqui vai ficar na minha lembrança, mas para muitos aqui, que não tem o conhecimento, hoje está desmanchando, para fazer alicerce de casa, então, galera, no mundo moderno que nós vivemos hoje, para ver uma obra dessa aqui, você não vê, vê aqui no noreste, outros cantos, e ninguém mais hoje faz isso aqui, então, com exclusividade minha, do canal Antônio Henrique Amorim, a gente passa essa matéria, que sirva de exemplo para vocês, isso aqui é coisa dos meus bisavós, penso eu, com a seca de pedra dessa, hoje ela tem equivalente a 150, chegando a quase 200 anos, de construção, essa daqui, isso aqui, você pega uma rodagem que tem aqui, isso aqui, você pega uma rodagem que tem aqui, galera, vamos aqui, isso aqui você pega uma rodagem que tem aqui, provavelmente dá quilômetro, cinco quilômetros, você imagina o tanto de pedra, como é que eles podiam carregar, se era de um em uma, arrastando uma pedra dessa, a dificuldade e o sofrimento que tinha, para o cara fazer uma obra dessa, para mim é de grande importância, eu sou um cara criado na roça, nasci sem muito, sem muito, como se diz, tecnologia perto de mim, eu admiro muito um trabalho desse, porque eu imagino um ser humano, que era tão digno, para sobreviver, fazendo uma continuidade de uma obra dessa, para se alimentar e trazer o pão de cada dia, para dentro da sua casa, para alimentar a sua família, então galera, é isso aí, o canal Antônio Henrique Amorim, pede humildemente a vocês, que vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, dê a oportunidade a nós, nós somos da roça, eu não tenho estudo, meu filho tem, que é o Henrique, mas eu peço a vocês, em colaboramento a vocês, implorando a vocês, insistindo, para vocês apostar no canal Antônio Henrique Amorim, que nós trabalha na roça, preservando, trazer o melhor para vocês, para vocês terem um vídeo bacana, educativo, e chamar a atenção da sociedade aí, que gosta de preservar o meio ambiente, o trabalho que isso aqui tem, então, a gente pede que inscreva no nosso canal, dá like, faça o comentário, e ajuda a nós, tudo por tudo, para nós chegar aos mil visualizações de escrita, visualizações, não, é escrita, então galera, é com muita satisfação, que eu agradeço do fundo do meu coração, que vocês continuem assistindo o canal Antônio Henrique Amorim, nada sem você agradecer, primeiramente, você tem estrutura, você só tem estrutura no chão, como uma seca dessa, se você tiver um alicerce, o alicerce que nós queremos dizer para vocês, é a gratidão para vocês, nós pede do fundo do coração, acompanha o canal Antônio Henrique Amorim, ajuda nós aí, humildemente, que nós somos da roça, estamos para mostrar o melhor para vocês, e o bom, valeu aí, um abraço, até a próxima, fui!